O que é o Rio? O Rio da Safadeza. Será que a gente vai ter a Avenida da Webcam, a Alameda do Suborno, a Avenida Juiz Ladrão, Esquina com a Rua Porrada é Solução? Será que vai ter essas coisas no futuro? Ah, sempre vai ter, né? Esse mundo de longe tá ficando muito doido. Eu fiz um mapinha aqui pra nós dois, Kiaba. Olha só que bonitinho, ó. Dá pra ver aí? Ah, nossa cidade aí, né? Kiabó, Polisiadburgo do Leleste. Olha o que você pode ver aqui. Em Kiabó, por exemplo, nós temos o bairro Safadeza, na Coab Iron Maiden, a favela da Lambretta, aí tem o viaduto erótico que chega no pico da pedra que vira galinha, que é uma das maiores vistas desse Brasil, né? Aí o Adburgo do Leleste tem o bairro Silvio Santos, o estacionamento Mini Rengue Luz, o cinema Zé Vil, que era Vila do Açaí, o Jardim Leleste, que é Botafogo, que é toda essa região central. Uma loucura. Faça você também o seu mapa da sua cidade, da sua cidade ideal, e mande o seu mapa aqui para a gente no 15 Minutos, no marcelo.adner.com.br. Agora o negócio é o seguinte, Kiabinho, vamos terminar o programa de hoje com a música. Eu que não conheço São Paulo tão bem assim, vou pegar o guia de rua de São Paulo e vou fazer uma música apenas com o bairro de São Paulo. Vamos nessa. Até lá. Vamos lá. Mais rápido, pra caber tudo. Guarulhos, me enche de orgulho, Mairi Borã, Tiro Sutiã e Tremembé, você sabe como é. Arujá, vem pra Cajá, Anhanguera, minha vida já era, Santana de Parnaíba, me presta o dinheiro que eu estou na Pindaíba. Arujá, Jaraguá, Parada de Taipas, Vila Ana Rosa, Brasilândia e Cantareira, eu vou pra lá, eu vou pegar a cachoeira, ará. E tem também Cutia e Osasco, sai daqui, Edmo não enche o sasco. Tem também o bairro Pirituba, quem mora lá eu sei, em Tuba, brincadeira, eu não quero morrer. Tem também Cachoeirinha e Casa Verde, e tem Alapa, Barra Funda, Thomas Edson, Várzea da Barra Funda, Santa Cecília, Vila Guilherme, Vila Maria, Cangaíba, Itaquera, Ponte Rasa, Suzano também, Vila Suíça, São Miguel, Vila Curuçá, Ferraz de Vasconcelos e Itaim Paulista. Eu vou completando então a minha lista, eu tô em Perdizes, tô na Vila Ponteia, vem pra cá gatinha, vem cá ser minha teteia. Eu tô em Camei, lá no Morretiro, e eu tô no Braz, e eu tô lá no Belém, Catumbi, Vila Gomes, Cartim, Tatuapé, Vila Matil de Carrão. E eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar sem problema, terminar com o Moema. Moema? Moema. Aê, demorou. Grande Moema. Valeu, Cabo, isso aí, galera. Então peguem seus livros e cantem música com eles, que é o barato do momento. Valeu! Valeu!